A instalação do ar condicionado da mídia Após instalado o ar só aquecia Estranho né? Revisei tudo, as válvulas, a instalação elétrica E mesmo assim continuava aquecendo Adivinha? Esse aqui é o esquema elétrico 4 e 5 né? É pra interligar aí 1 em 1 2 no 2, o 3 no 3, o 4 no 4 E o 5 no 5 Pois bem, veio errado de fábrica pessoal O 4 tem que ficar no 5 E o 5 tem que ficar no... Ah, tem que inverter Vou colocar uma foto bem no cantinho aí Pra mostrar como que tá na evaporadora lá dentro E a condensadora aí Beleza pessoal? Te ajudei? Dá um joinha aqui embaixo Se inscreve no canal E pra efeito de informação Aqui em cima eu vou colocar os créditos aí Que eu vi na internet Um rapaz postou num fórum A solução disso aí Mas o erro tá na mídia, tá? Veio o esquema elétrico E veio montado errado lá Valeu!